Outra coisa como compositor também, eu acho que você, como poeta, como pessoal, não passou muito por essas situações assim, né? Mas uma dica que você daria para a galera que está, por exemplo, começando, ele tem que ficar mandando mensagem para o artista, tem que mandar mensagem para o produtor, ou ele tem que começar gravando os caras lá da cidade dele, do bairro dele ali, do interior dele, para conseguir um destaque ali, como que você vê com o cara que está começando? Até uma dica para a galera aqui que está assistindo a gente. Então, eu acho que para a composição, acho que os que estão começando, eles não vão ter tanto acesso aos artistas para mandar direto. Mas eu até hoje eu fico com receio de mandar, porque eu passo muito filtro mesmo, eu não vou primeiro com os produtores, porque às vezes você chegar, se você errar a música, você acaba perdendo o ouvido do artista. Você mandou uma, duas, três, mas você fala, putz, não acertei uma, não é possível. Mas você tem que ser até hoje. Ah, eu fico meio assim. É mesmo? Eu sou o que mais fico com esses frescuros, os moleques já saem mandando, eles são mais de boa. Mas eu tento, tipo, espremer ao máximo, não, essa daqui eu vou mandar. Aí eu mando, aí o artista não gosta. É, porque foi interessante essa frase que você falou, vou perdendo o ouvido dele, é muito boa, velho. Né? Porque, de fato, se você ficar mandando coisa que não agrada, você perde o ouvido do cara realmente. É, você fala, ah, as músicas que esse cara manda não é legal. Mas o que que rola? Para a galera que está começando, acho que uma ponte massa nesse início são os produtores. Hoje eles são todos muito abertos a ouvir novas canções. E eles fazem essa ponte e ajudam bastante. Então, acho que eu daria essa dica. E também tem as, como que fala, que é um dos reuniões em todo mundo com os produtores? Audição. Audição, né? Audição também tem audição. A audição estava muito forte antes da pandemia, né? Estava todo mundo fazendo a audição. Agora, com a pandemia, deu uma diminuída, né? Mas também, porque diminuiu as gravações também, né? Pararam de gravar também. Mas eu acho que a audição é uma boa também, né? Para o pessoal que está querendo começar, falar com o produtor, chegar no produtor e pedir para ele, deixar ele participar de algumas audições. É uma boa, né, velho? Claro, sem dúvida. Acho também até para ter um feedback do trabalho que eles estão fazendo. Ah, compus, vou para uma audição, vou levar 10 músicas. Pega suas 10 melhores músicas e leva lá. Aí, só que não leva também só em... Porque às vezes o que vai ser sucesso para um, vai ser para... O que não vai ser para um, vai ser para outro. Então, testa aí, dois produtores, vai em umas duas, três audições, leva suas melhores músicas e vai tendo feedback se está agradando ou se não está agradando. Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, vou te convidar para seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a capa aqui, ó. Vocês vão ver essa capa aí. Renato Sertanejeiro Lançamentos 2021. Sigam lá a minha playlist que eu toda semana estou atualizando com novidades do Sertanejeiro. Só as músicas mais tops para você colocar no seu churrasco, na sua resenha. Em qualquer lugar, se você não conseguir achar, o link está aqui na descrição do vídeo também. Então, fica fácil de você achar a minha playlist. Então, me sigam lá, me sigam lá. Sertanejeiro Top Lançamentos 2021. Essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no código Prosa e se inscreva aqui no canal que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas. Fechou? É nóis. Tchau, obrigado.